Estamos na base do vulcão Nozónio e seus glaciais em Porto Monte, parte sul do Chile. Essa região aqui de colonização alemã, ali temos outro vulcão, acabamos de almoçar na casa da Dona Celia. Eu não sei, está no ponto. Uns turistas chilenos acabaram de chegar. Pela placa, acho que eu vou vender lá, acho que nem. Vamos segurar aqui. Aqui estamos. Nos pés. Novo vulcão, nozónio. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já tem o novo. Já se que me conheço, me vou pegar. Não, agora. Ponte, aponte. 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 No inverno tem excursões Tem três pistas de esqui Agora quando é verão, só uma parte dele fica com neve E os glaciais São camadas de gelo com milhares de anos Patagônia chilena É isso, agora me despeço por aqui Outros vídeos virão depois Tchau